Diamantina fica na Serra do Espinhaço, no Vale do Jequitinhonha. Os diamantes descobertos no século XVIII deram fama, riqueza e nome à cidade. E até hoje são encontrados. Do antigo Arraial do Tijuco, foram preservados o caminho dos escravos, casarões coloniais, entre eles o de Chica da Silva e o último Moxarabia de Minas, uma grade em madeira de onde pode se ver, sem ser visto. Visite Diamantina, você vai gostar. Apoio, CELT e Governo de Minas Gerais.